E um carro pegou fogo ontem à noite na rodovia Citebriand, em Penápolis. De acordo com a polícia rodoviária, o motorista de 35 anos seguia no sentido de Barbosa quando perdeu o controle da direção e capotou. Com o impacto, o veículo começou a pegar fogo. Por sorte, a vítima conseguiu sair a tempo e não ficou ferida. Homens do corpo de bombeiros foram chamados e controlaram as chamas. O carro ficou totalmente destruído. A rodovia não precisou ficar interditada. As causas do acidente serão investigadas.